Música Alô galera de Mirasol, Rio Preto, Arassatuba, Presidente de Prozen, diretamente da FM, Diário, Diário FM Do programa Rodeio é Paixão, Galeguinho dos Olhos Verão, Desfile, Pela Morena, diretamente aqui ó Dentro da Arena de Mirasol, trabalhar em casa é bom demais né, parabéns Trabalhar no fundo de quintal é melhor ainda, graças a Deus, junto com a Diário, a Workshow aí Dando um festão maravilhoso pra Mirasol, pra toda a região, é de tirar o chapéu, é muito gratificante Pra gente que trabalha 21 anos aqui na FM, Diário, estar na nossa casa Eu nasci em Mirasol, vivi muito aqui, voltar a ver os amigos Afrontou muito aqui também É, eu trabalho aqui, mas moro em Rio Preto, então, estando aqui, se encontrando com as pessoas durante o recinto É maravilhoso, é gostoso, você revive a tua juventude né, volta do passado, é bom demais, é gostoso Rodela, fala pra nós A dimensão hoje que tomou, quer dizer, é um evento como esse, mas a gente é obrigado a falar que hoje o rodeio Sem o show, eu posso dizer a minha humilde visão que o show ou engoliu, ou tá engolindo no bom sentido o rodeio Em termos que eu falo, de chamar mais atenção Queria que você falasse com o cara experiente do ramo Se tem que falar, o Dela fala, na sua visão particular, o que falar sobre rodeio, show rodeio Show rodeio Pra falar batido? Batido Bom, eu tenho 28 anos de estrada Antigamente o rodeio era o show Hoje o rodeio virou entretenimento para o show Infelizmente os cachês caros desses artistas, eles deveriam abaixar Porque desvalorizam, acaba desvalorizando o profissional atrás dos pretos Aqui os caras não tem nem um café pra tomar, não tem nem uma água Tá um barro danado no fundo, e os cantores tem camarote, camarim, o caramba, hotel, etc Então, eu acho isso uma deslealdade Eu acho que o rodeio tem que ser valorizado Na minha opinião, o rodeio tem que fazer rodeio, que nem nos Estados Unidos Fez o rodeio, acabou o rodeio, baile na barraca Quem quer ficar, fica Quem não quer vai pra casa passear, amanhã tem mais E o pau come, o ingresso abaixa A família volta pro rodeio Que muita gente não vem Porque você não vai entrar num festão pagando 70 reais, 50 reais do ingresso Aí você vai levar sua esposa, seus filhos Quebrou o orçamento do mês Então eu acho que o rodeio Deveria todos os organizadores Trazer pelo menos um show só E o restante fazer rodeio E baile na barraca como fossem antigamente Eu acho que o rodeio tá perdendo muito espaço pros shows Você vê que faz muitos shows por aí Muitos grupos de escritórios fazem esse trabalho Então o que a gente quer? Que o rodeio seja valorizado Eu tenho 28 anos de rodeio Tô cansado do rodeio Porque o rodeio mudou muito Antigamente o rodeio era diferente Era mais gostoso Hoje é muito técnico, muito campeonato Então você, se você não rebolar, você nem trabalha Muita panela também Ela é batida Então eu acho que o rodeio tem que valorizar o peão Tem que valorizar os docutores Tem que valorizar o fiscal de brete Tem que valorizar o juiz Tem que valorizar os porteireiros Tem que avisar aqueles que trabalham Lá no fundo, tem gente trabalhando E duro E duro E não são valorizados Eu acho que o rodeio precisa mudar E agora é a hora de mudar Porque se não mudar Vai acabar Infelizmente É a primeira de crua Gente, falou batido, dolorido e sentido Daqui a pouco dando um show na arena Diretamente da FM Diário Diário FM ele O caneguinho do Zão e Verde Dela Morena E agora é a hora de mudar Lá no fundo, tem gente É a primeira de crua É a primeira de crua Tratado E agora é a hora de mudar É a hora de mudar E agora é a hora de mudar